Fala aí galera do YouTube, bem vindos a mais um vídeo do meu canal galera, pra quem não me conhece, meu nome é o Wilpso Galera Bom galera, nesse vídeo aqui galera, eu vou estar aí fazendo um tutorial de como entrar no templo do golem sem a chave Bom galera, o tutorial vai ser bem simples aí, bem rápido Espero que vocês gostem aí, se gostar dá o like, se inscreve, dúvidas deixe nos comentários E vamos lá galera, primeiro vocês vão entrar aqui logo no mundo É muito simples, muito fácil galera, vocês não vão precisar de dois itens, três na verdade Vocês vão estar precisando aí de madeira e de um martelo Vou fazer o martelo aqui pra mostrar pra vocês Eu tenho já, então deixa eu pegar aqui o que eu tenho Eu vou pegar essa aqui, porque é muito ruim de madeira Então, cadê, deixa eu ver onde eu guardei ele Ah sim, me lembrei, eu guardei ele lá em cima E vocês estão vendo aqui galera, pra quem acompanha o meu canal Eu sei que tá com poucas visualizações ainda, mas pra quem acompanha, não errar aqui aí É uma vida que eu construí, muito sacrifício aí, mas consegui Aqui, vamos pegar Vamos rápido aí, porque Finalmente aí o aplicativo que eu baixei Eu já consegui asas, a Drax eu consegui aí no baú Ela é ótima fundadeira, eu chamo de fundadeira, mas é uma picareta e é um machado ao mesmo tempo Vocês vão precisar vir logo na floresta galera, aqui ó E eu consegui derrotar os três bols da galera E agora o... Destrói os gêmeos e o... Acho que eu tô... Pra imitar os três bols da galera E... Bom galera, vocês estão vendo aqui que eu não posso entrar E também eu não tô achando Eu tô vendo aí, gente, essa aí é bala que eu comprei Primeiro galera, vocês vão tá fazendo aqui, ó Pra vocês, é o suficiente Aposta aqui, essas seis, vocês vão botar aqui, ó Atrás da porta E na frente Se vocês estiverem também aqui com água, você pode fazer essa plataforma aqui ou não Vocês estão vendo aí a mesma, eu não posso entrar, vocês estão vendo aí E vocês vão fazer assim Deixa eu matar esse lado Vocês vão pegar o seu martelo Tanto faz esse que o outro Vocês vão bater aqui, ó 100% de certeza que vai dar certo, galera Pra vocês aí Vocês vão bater Até ele ficar assim, ó Que nem um L Se ele não tiver totalmente certo, ele não vai pegar Um L pra cá Lembrando, um L pra cá Lembrando, um L pra cá Vocês estão vendo aí, ó Vocês vão bater aqui, ó Eu vou explicar assim, como é esse L Vocês viram aqui, ó Vocês viram aí que eu passei no vapor E pra votar, vocês vão fazer a mesma coisa Deixa eu ver se a... Aqui, vocês vão bater... Vocês vão bater aqui, porque essa coisa vai ficar melhor pra esfregar E o L Aqui, vocês vão bater aqui, ó Tá, eu vou bater aí Tá, eu vou bater ali Tomando aqui E aí 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 É muito simples para assistir aí passo a passo que vocês vão estar sabendo, se gostar galera, vocês da o like aí, se inscreve no canal, qualquer dúvida aí que não conseguiu, pode deixar lá nos comentários que eu vou estar ajudando aí de vocês galera, e pode compartilhar aí com seus amigos aí que não sabem, é muito simples mesmo galera, vocês podem passar aí qualquer vídeo que quiser, e se vocês conseguirem matar a plantera, nós vamos estar precisando aí, é, tá fazendo a chave, vocês vão estar fazendo a chave do idioma né galera, é muito simples. É muito simples aí esse tutorial, se gostou dá o like, se inscreve, e até a próxima.